Música Todo mundo vai fora, todo mundo vai fora, e ela me deixou, me trouxou, nos bandidos especiales sem dar nada, ela me deixou, me trouxou, nos bandidos especiales sem dar nada, Sábado Santo, chorei de mata, a minha garota, vem pra manágua, lutar pela revolução, lutar pela revolução. Música Todo mundo vai fora, todo mundo vai fora, e ela me deixou, me trouxou, nos bandidos especiales sem dar nada, ela me deixou, me trouxou, nos bandidos especiales sem dar nada, Ela me deixou, me trouxou, nos bandidos especiales sem dar nada, ela me deixou, me trouxou, nos bandidos especiales sem dar nada, Ela me deixou, me trouxou, nos bandidos especiales sem dar nada, ela me deixou, me trouxa, nos bandidos especiales sem dar nada, A CIDADE NO BRASIL